Bom dia, que alegria nessa quinta-feira podermos nos juntar todos juntos como família espiritual para vivermos esse momento forte ao redor da nossa regra de vida, do nosso livro que nos dá a vida, que nos reúne no mesmo carisma, num só coração e numa só alma, para sermos justificados na nossa vocação e como uma só família espiritual evangelizarmos o mundo. Tenho muita alegria de nos anunciar que já somos 15 países que estão acedendo aos nossos meios de comunicação, seguindo a nossa programação e quero a todos saudar e dizer toda a nossa alegria. Graças às comunicações e à tecnologia, você pode seguir esse programa porque ele vai ser legendado na sua própria linha. Que alegria de podermos estar todos juntos vivendo um só coração e uma só alma. Canadá, Estados Unidos, Welcome in our Web TV, Bélgica, Portugal, Moçambique, Angola, Obala, Itália, Colômbia, Costa Rica, Panamá, México, Argentina e claro, tantas regiões do Brasil que nos seguem, mas talvez você conheça ainda um outro país que queira receber as nossas formações. Amamos o nosso carisma é um programa para cada quinta-feira, como nos mosteiros, como nas casas religiosas, nos reunimos para escutar o livro fundador que deu a origem, o nascimento da nossa unidade, nós chamamos do nosso livro de vida e cada quinta-feira comentamos um, dois ou três artigos do nosso livro de vida. Isso vai nos construindo como família, com o seu corpo e uma só alma. Antes de entrar no nosso livro de vida, quero proclamar convosco uma palavra de Deus para o dia de hoje. Abra a sua Bíblia e leamos juntos, proclamemos juntos, Atos 2, 41 a 47. Atos 2, 41 a 47. É uma palavra fundadora da comunidade, uma palavra que está na base de todas as comunidades cristãs e muito importante, porque vai iluminar como devemos viver esse momento nos dias de hoje. Aqueles, pois, que acolheram sua palavra, fizeram-se batizar e acrescentaram-se a eles, naquele dia, cerca de três mil pessoas. Eles mostravam-se assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Apossava-se de todos o temor, pois numerosos eram os prodígios e sinais que se realizavam por meio dos apóstolos. Todos os que tinham abraçado a fé reuniam-se e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo e o Senhor acrescentava, cada dia ao seu número, os que seriam salvos. Palavra do Senhor. Que alegria essa palavra fundadora das comunidades. O Senhor nos reúne por causa da sua palavra, por causa do batismo e Ele nos faz viver um estilo de vida totalmente novo. Essa passagem é muitas vezes conhecida como a passagem das quatro perseveranças. Um cristão é alguém que persevera. Nós não somos gente instável. Nós devemos aprender a perseverar. E eu gosto muito dessa citação de um fundador de uma comunidade dos Estados Unidos que diz O equilíbrio é um desequilíbrio sem cessar reequilibrado. Então se você sente altos e baixos, se você sente desequilíbrios, o que é o equilíbrio? É um desequilíbrio sem cessar reequilibrado. E as perseveranças é para nos ajudar a voltar ao eixo da nossa vida. O que é que nós devemos ser perseverantes então? Mostrar-nos assíduos ao ensinamento dos apóstolos. Toda a doutrina, todo o magistério, toda a riqueza de conteúdo que os apóstolos nos dão a partir da meditação da palavra de Deus. A comunhão fraterna. Isto é, vivermos em unidade. Vivermos atentos às necessidades dos nossos irmãos. Vivermos uma vida comum, de amor, de intercessão, de serviços, de partilha. Eles mostravam-se também assíduos à fração do pão, à Eucaristia. E hoje, através dos meios de comunicação, você pode ter acesso à Eucaristia. Pode fazer a sua comunhão espiritual. Pode se reunir e vivermos todos juntos essa grande saudade do corpo de Cristo. Também algumas das nossas casas de vida estão sem Eucaristia. E vão viver como você aí em casa, essa saudade de comungar e de ter a missa a cada dia. Mas vivamos esse tempo para aprofundarmos a nossa comunhão espiritual. E por último, fiéis assíduos às orações. É um tempo forte de oração e é bonito que nessa perseverança muitos milagres acontecem. A perseverança vai gerar muitos milagres. E qual é o efeito, o fruto dessa comunhão? Uma conversão de vida. Reparem, punham tudo em comum, vendiam propriedades e bens, dividiam entre todos, segundo as necessidades de cada um. Não democraticamente, não igualitariamente, mas segundo as necessidades de cada um. O amor fraterno, o amor espiritual é um amor muito atento. Cada pessoa é única, ela tem necessidades muito diferentes. Ela vive etapas muito diferentes. E depois, unânimes, mostravam-se assíduos ao templo e partiam o pão nas casas, tomando o alimento com alegria. Que esse tempo seja verdadeiramente um tempo de alegria. A Madre Teresa de Calcutá dizia, ela que passou uma noite de 50 anos, uma noite mística, uma noite escura, Ela dizia, eu escondo a minha noite com o sorriso. Mesmo se vivemos dificuldades, nós podemos ser assíduos, constantes na alegria. Nós podemos esconder as nossas lágrimas na alegria. E com simplicidade de coração. E o Senhor aumentava o número dos discípulos. Então, eu creio que se decidirmos como família espiritual, viver, viver de novo, viver mais profundamente, Esta palavra de Atos 2, poderemos ser muito abençoados ao longo dessa semana. E para o nosso livro de vida, eu vos aconselho a abrir, e se você ainda não tem, procura a nossa loja virtual. Mesmo se você é doutro carisma, você pode ter acesso a esse material formativo de uma grande riqueza. Várias comunidades novas, várias comunidades religiosas têm esse material formativo e usam nas suas formações. Mas se você ainda não tem, procura a nossa loja online e adquira já o seu livro de vida. E o que é que hoje vamos tratar? O número 189, 190 e 191. O Papa João Paulo II, e hoje celebramos os 15 anos da sua entrada no céu, Nos fala, em Vita Consacrata, um texto fundador, Lapidá, ele vai nos falar das várias etapas vocacionais. A nossa vida, ela vai amadurecendo com etapas, e devemos saber acolher as graças e os desafios de cada etapa. É muito diferente ser jovem, ser adulto, ser mais ancião. Todas essas etapas têm inúmeras qualidades, inúmeras graças, mas também têm os seus desafios. E nós devemos saber, ser capazes de acompanhar cada jovem, cada adulto, cada ancião, em todas essas graças e também em todos esses desafios. Sabendo encorajar, sabendo confirmar, mas também sabendo proteger. Sabendo ajudar nesse processo de transfiguração, de conversão, de mudança de vida, de quenosis. Porque a vida espiritual é uma descida, descida, descida. Ontem, rezava com um casal da comunidade de vida que me dizia, no mundo, nos propõe uma ascensão. A carreira, o sucesso, uma ascensão financeira. Mas na vida cristã, nos propõe uma quenosis, uma descida. E é isso. São chamados como cristãos a seguir a Cristo, a descer, a descer, descer numa vida cada vez mais simples, mais autêntica, mais despojada de tudo o que não é necessário para alcançarmos a verdadeira infância espiritual. E nos prepararmos para o face a face, onde seremos, como crianças, entregues nos braços do Pai. Escutemos com atenção essas três etapas que o Papa vai nos falar em Vita Consacrata, números 70 e 71. Ele diz assim, nos primeiros anos, será importante que as pessoas recém-consagradas sejam sustentadas e acompanhadas por um irmão ou uma irmã, que as ajude a viver plenamente a juventude do seu amor e do seu entusiasmo com Cristo. Terminamos praticamente agora, nessa reta final, mas dia 29 de abril será o término da escola do ano de sabato do Rio de Janeiro. É tão bonito ver quantos jovens são entusiastas, apaixonados, decididos a dar a vida por Cristo e pela igreja em tantas vocações diversas, em tantos chamados diversos. E nós devemos encorajá-los, fortificá-los, inflamá-los com essa graça e com essa alegria de dar a vida. Depois é uma segunda fase. Esta fase seguinte pode apresentar o risco da habituação e a consequente tentação da desilusão por causa das escassez dos resultados. Neste caso, é necessário pessoas que ajudem o consagrado da meia-idade a rever, à luz do Evangelho e da inspiração carismática, a sua opção originária. Sem confundir, escute bem, a totalidade da dedicação com a totalidade do resultado. Isso permitirá dar renovado impulso e novas motivações à própria escolha, isto é, é a busca do essencial. Então, nessa fase intermediária, a fase adulta, se podemos dizer, é uma frase que corre riscos. Veja também nos casamentos, sete, oito, dez anos de casamento, há ali um período de risco. Por quê? Porque confundimos, muitas vezes, resultados com doação. Porque nos doamos, queremos exigir a Deus resultados e, muitas vezes, resultados imediatos. Deus não se deixa prender às nossas exigências, mas Deus quer nos conduzir a uma segunda conversão. E devemos ajudar as pessoas que estão nessa etapa, talvez pensativas, calculando, será que vale a pena dar a vida a Cristo, será que eu não errei, será que não é melhor eu tentar fazer lucro com a minha própria vida, retomar as rédeas da minha vida. Tudo isso eu devo deixar de lado, tudo isso eu devo entregar. Ontem, reliu uma homilia de Dom Alberto, nosso bispo garante, Dom Alberto Tavere Corrêa, dizia assim, o que Deus quer de nós não é nem bens, nem propriedades, nem talentos. O que Deus quer de nós é a nossa vida. E devemos deixar Deus governar a nossa vida, não tendo mais as rédeas da nossa vida, mas deixando Ele dispor de nós como Ele quer. que nós deixemos Ele nos chamar para a vocação que Ele quer. É isso a santidade, deixar Deus ser Deus na nossa vida. E depois o Papa vai nos dizer que é uma fase madura. E o que é essa fase madura? É a fase contemporânea ao crescimento pessoal, mas que pode ter um risco, certo individualismo, acompanhado quer pelo temor de não estar adaptado aos tempos, quer por fenômenos de endurecimento, insensibilidade e relaxamento. Aqui, a formação permanente tem uma finalidade de ajudar não só a recuperar um alto grau da vida espiritual e apostólica, mas ainda a descobrir a peculiaridade desta fase da existência. De fato, escutem bem, muito bonito. Uma vez purificados nela alguns aspectos da personalidade, a oferta de si sobe a Deus com maior pureza e generosidade, refluindo depois sobre os irmãos e irmãs, mais serena e mais discreta, mas também mais transparente e rica das graças. É o dom e a experiência da paternidade e da maternidade espiritual. Que bonito essa fase, que já é a fase da idade madura, então, 15 anos, 20, 30, em que você dá a vida a Cristo e que você entra numa maturidade do dom, cuidado, porque pode haver relaxamento, insensibilidade, pode haver um certo endurecimento, pode haver uma certa tristeza de ver que a pessoa já não está adaptada, que as coisas evoluem, que talvez você não seja tão necessário como você era no princípio, mas você se engana. Nessa etapa, você deve se tornar pai e mãe espiritual, você deve ter um dom mais sereno, mais transparente, mais puro. E quarta etapa é a etapa da idade avançada e que se colocam novos problemas. Devemos, então, ter um programa de apoio espiritual. O afastamento progressivo da atividade e, em alguns casos, a doença e a forçada inatividade constituem uma experiência que se pode tomar, tornar altamente formativa. Momento este, muitas vezes doloroso, oferece, no entanto, à pessoa consagrada idosa a oportunidade, escutem bem, de se deixar plasmar pela experiência pascal, configurando-se com Cristo crucificado, que cumpre em tudo a vontade do Pai e se abandona em suas mãos até lhe entregar o seu Espírito. Esta configuração é um modo novo de viver. É a consagração que não está mais ligada à eficiência, a uma tarefa de governo ou um trabalho apostólico. Quando depois chega o momento de se unir-se à hora suprema da paixão do Senhor, a pessoa consagrada sabe que o Pai está finalmente levando a cumprimento nele aquele misterioso processo de formação a tempos iniciados. A morte será, então, esperada e preparada como um ato supremo de amor e de entrega de si mesmo. Que bonito o processo formativo que, ao longo das etapas, vai sendo burilado em cada um de nós. Para quê? Para que um dia nos encontremos face a face e possamos entregar a nossa vida como um ato de supremo amor. É necessário, diz o Papa, acrescentar que, independente das várias fases da vida, podemos todos viver situações críticas ligadas a diversos fatores. E o coronavírus é uma das situações que podemos estar vivendo e que provocam tentações de dificuldade de relacionamento, luto, aridez espiritual, fortes tentações, fortes crises de fé, fortes crises identitárias, sensação de ser inútil, de para que serve dar a minha vida, para que serve estar aqui. E aí o Papa vai dizendo, anote bem, Quando a fidelidade se torna mais difícil, é preciso oferecer à pessoa o apoio de uma maior confiança e de um amor mais intenso, tanto a nível pessoal como comunitário. Nessa ocasião, sobretudo, é necessária a solidariedade afetuosa do superior. Então, devemos ter cuidado quando vemos alguém vivendo um tempo de tentação, de provação, de desânimo. Às vezes, não tem nem a ver com as fases, mas com uma situação concreta e devemos estar muito atentos. A pessoa provada, diz o Papa, chegará deste modo a acolher a purificação e o despojamento como atos essenciais de seguimento de Cristo crucificado. A prova mesmo, ela mesmo, será vista como um instrumento, anota bem isso, tão bonito. A provação será vista como um instrumento providencial de formação nas mãos do Pai, como luta não apenas psicológica, conduzida pelo sujeito relativamente a si próprio e as suas fraquezas, mas também religiosa, marcada cada dia pela presença de Deus e pelo poder da cruz. Então, o Santo Padre João Paulo II nos ensina que esse processo formativo é um instrumento providencial nas mãos do Pai. É o Pai que vai como que nos lapidando, nos burilando, nos embelezando, retirando tudo o que está a mais para nos tornar a sua imagem e semelhança, filhos prontos para a vida celeste. Então, os dois últimos capítulos, o 190 e o 191, falam justamente das crises e das provações. E nomeadamente, hoje eu vou falar da crise vocacional. Nós podemos, em momentos de tentação, em momentos de provação, achar que não vale a pena seguir ao Senhor, achar que não vale a pena sermos doados ao Senhor, mas é exatamente o contrário que devemos fazer. Escutamos com atenção. As nossas crises podem tornar-se nossas aliadas se as aceitarmos e as abraçarmos como nossa cruz. Mas elas também podem ser fonte de bloqueio se teimarmos em nos opormos a elas. Então, anota bem, crise em latim quer dizer momento favorável, momento em que o Senhor vai agir rapidamente na tua vida, mas se você se opõe, se você se obstina, se você, de forma teimosa, se opõe à crise, você vai permanecer nela. E o Diácono Jorge vai nos dizer, há crises e etapas que nos fazem ultrapassar certos limiares de conversão. Os processos de separação, e hoje vivemos esses processos de separação, não podemos visitar, não podemos estar com aqueles que amamos, mas os processos de separação também estão no coração das crises mais fundadoras da nossa vida. Não é um drama, é uma crise fundadora. Anota bem. O importante é bem discernir sobre o ponto, sobre que ponto devemos fazer essa separação. Não nos enganemos de inimigo. Quando sofremos, quando vivemos uma crise, temos tendência a culpabilizar alguém. E a gente aprende no Cântico dos Cânticos, que a amada primeiro se revolta contra Deus, depois ela vai dizer, a culpa é dos meus irmãos. E só no fim é que ela percebe, a culpa é minha, a minha vinha eu não aguardei. E aí ela pode gritar ao amado e dizer, amado da minha alma, avisa-me onde apacentas o rebanho à hora do meio-dia. Isto é, avisa-me onde tu podes me salvar. Para encontrar a salvação para a tua crise, você precisa de reconhecer que a culpa é tua. E todo o tempo em que você perde, acusando os outros, você atrasa o processo de cura, de amadurecimento. O diácono vai dizer, não nos enganemos de inimigo. Hoje os comportamentos identitários de tipo adolescêntrico se multiplicam, do normal até o patológico. Anota bem, me pareceu esse número muito importante. Hoje cada vez mais temos reações adolescêntricas, pessoas que abandonam tudo, uma atitude infantil, adolescente, porque de repente vai embora, tchau, não quero saber mais, não olho mais para trás, finjo que a minha vida não teve toda uma história. Não, cuidado, porque esses comportamentos adolescêntricos podem ser normais, se eu ainda sou adolescente, mas podem se tornar uma patologia. Isto é uma doença da pessoa que é instável e ela não consegue amadurecer, porque ela aborta sempre o processo do amadurecimento, fugindo sucessivamente das crises, que são crises etapas, crises necessárias. As crises existenciais não são forçosamente crises patológicas, mas são crises de amadurecimento necessárias para amadurecer, para desabrochar. A condição será ser sustentado por um bom acompanhamento. E hoje quero lembrar a nossa família espiritual que esse ano nós dedicamos o ano ao acompanhamento espiritual. É um dos fortíssimos carismas da nossa comunidade. Dom Alberto muitas vezes nos confirma nesse carisma, dizendo o quanto a comunidade de Sementos do Verbo recebeu um dom importante para acompanhar as pessoas, não só espiritualmente, mas até em todos os processos formativos e vocacionais. Então, volte ao acompanhamento, aproveite a sua página, o seu compêndio da Alex, tem uma página específica para lhe ajudar a preparar o seu acompanhamento. Escreva ao seu acompanhador, ligue ao seu acompanhador, faça uma videoconferência com o seu acompanhador, entre em contato com ele, peça-lhe esse tempo de escuta em que Jesus entra no meio para iluminar a sua crise. Romanos 8, 28, nós sabemos que Deus coopera para o bem de todos aqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu desígnio. Tudo, tudo, tudo concorre para o nosso bem. Nós devemos ter essa grande certeza. E não querendo atravessar crises, abortando as crises ou reprimindo as crises, nós corremos o risco de voltá-las a ver mais tarde, com períodos na frente da nossa vida e em outros períodos posteriores e, sobretudo, anota bem, com intensidade cada vez maior. Se você hoje vive uma crise e você resolver essa crise, ela não aparece mais. Mas se você abortar, se você renegar, se você não quiser enfrentar essa crise, essa crise só vai fazer uma bola de neve e ela um dia vai virar uma bomba atômica dentro de ti. Tem gente que passa a vida explodindo, mas esses não são os casos mais graves. Os casos mais graves são aqueles que passam a vida implodindo, que não falam das suas crises, que não são capazes de exprimir o que eles vivem e um dia a casa cai. Não querendo ultrapassar crises, corremos o risco de ficar presos nas crises. Então, tenhamos confiança na fé comunitária, tenhamos confiança nos irmãos que nos ajudam a amadurecer, a passar essas crises através da graça e da esperança. E as crises de crescimento são, temos a certeza, momentos para resolver coisas antigas. Não é a tua vocação que é culpada dessa crise, são coisas lá do teu passado, às vezes da tua infância, às vezes da adolescência, que você não fez, não resolveu e que agora explodem. Gosto muito e vos aconselho de ler esse bom livro do Papa Francisco, Amores Letícia. Para mim é um retiro de cura, de verdade, e o Papa nos fala muito o quanto as crises são dramaticamente perigosas para o nosso amadurecimento. E o quanto hoje a sociedade amadurece tardiamente, porque é ferida tanto na infância como na adolescência. E o Papa vai dizer que a grande causa das nossas feridas é a falta do amor incondicional. Ao mesmo tempo, a grande solução para as nossas feridas é a experiência do amor incondicional de Deus e também de uma comunidade. Quero vos convidar, próxima quinta-feira, a continuarmos a amadurecer esse tema e a falarmos depois, na próxima quinta-feira, sobre as provações da vida, que muitas vezes estão ligadas às crises. As provações provocam crises, as crises provocam provações. Vamos continuar a aprofundar esse tema. E queria hoje terminar esse momento de capítulo com duas meditações. Uma meditação sobre a humilha que o Papa Francisco fez nesse dia 27 de março. Eu lhe peço de baixar essa humilha. Nós vamos pôr o link aqui na nossa web TV. Baixa essa humilha, medita sobre esse tema muito forte que o Papa nos deu. E ele vai ter palavras muito luminosas. Eu vou ler algumas para nos ajudar. O Senhor dorme. Ele vê uma tempestade, a minha vida está na tempestade e aparentemente Jesus dorme. E há um grito em cada um de nós, é não te importas de mim, não fazes nada, tu não me acodes. E olha o que o Papa vai dizer. Sublinha bem essa palavra no quarto parágrafo. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e ela deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Mostra-nos que deixamos adormecidos e abandonados aquilo que nutre, sustenta e dá força à nossa vida, à nossa comunidade. A tempestade põe a descoberto todos os propósitos de empacotar e de esquecer o que alimentou a alma dos nossos povos. Todas as tentativas de anestesiar com hábitos aparentemente salvadores. Incapazes, escuta bem isso que o Papa vai dizer, incapazes de fazer apelo às nossas raízes e de evocar a memória dos nossos idosos, privando-nos assim da imunidade necessária para enfrentar a adversidade. Muito profundas essas palavras. Estamos numa sociedade que não tem imunidade, não é só para o vírus, do coronavírus, não é só isso que nós não temos imunidade. Hoje nós não temos imunidade para enfrentar adversidades. E a tempestade vai desmascarar a nossa vulnerabilidade. Ele vai tornar a descoberto aquilo que eram falsas seguranças. Por que sois tão medroso? Por que ainda não tendes fé? Senhor, a tua palavra atinge e toca-nos a todos. Nesse nosso mundo que tu amas mais do que nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos fortes e capazes em tudo. Nossa avidez de lucro deixa-nos absorver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face a guerras. Não escutamos as injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre assim, saudáveis, apesar de vivermos num mundo doente. Agora nós, sentindo-nos num mar agitado, imploramos-te, Senhor. Acorda, Senhor. Desperta e vê a vulnerabilidade da minha vida. Vê que a tempestade desmascarou a nossa vulnerabilidade. E que deixou a descoberto todas as minhas falsas seguranças. O Senhor nos interpela no meio da tempestade. E nos convida a despertar e ativar a solidariedade. A esperança capazes de dar solidez, apoio e significado. Sublinha bem essas palavras. Solidez, apoio e significado. Nessas horas em que tudo parece naufragar. O Senhor desperta para acordar e reanimar a nossa fé pascal. Temos uma âncora, a sua cruz. Fomos salvos. Temos um leme. Na sua cruz fomos resgatados. Temos uma esperança. Na sua cruz fomos curados e abraçados. Para que nada nem ninguém nos separe do seu amor redentor. Para que nada nem ninguém nos separe do seu amor redentor. No meio destes isolamentos que nos fazem padecer a limitação de afetos e encontros. E faz-nos experimentar a falta de tantas coisas. Ouçamos mais uma vez o anúncio que nos salva. Ele ressuscitou, Ele está ao nosso lado. Da sua cruz o Senhor desafia-nos a encontrar a vida que nos espera. A olhar para aqueles que nos reclamam. A reforçar e a reconhecer e incentivar a graça que mora em nós. Não apaguemos a mecha que ainda fumega. Que nunca adoece e que deixemos que reacenda a esperança. Abraçar a cruz, diz o Papa, significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades. Na hora atual. Abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e de possessão. Para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. Sejamos criativos para viver esses momentos em família, em comunidade, em família espiritual. Escutemos aquilo que o Espírito Santo quer suscitar de novo. Como essa web tv, nunca tínhamos pensado. Nunca. Nem pensado, nem tido tempo para pensar. Mas o Senhor na sua criatividade de uma dificuldade, Ele gera uma grande graça. Significa também encontrar a coragem de abrir espaços onde todos possam sentir-se chamados. E permitir novas formas de hospitalidade, de fraternidade e de solidariedade. Na sua cruz, fomos salvos para acolher a esperança e deixar que seja ela a fortalecer e a sustentar todas as medidas e estradas que nos possam ajudar a salvaguardar-nos e a salvaguardar. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé que liberta do medo e da esperança. Abraçar a força da fé que liberta do medo e da esperança. E depois, vocês lembram, mas se não viveram esse momento bonito de bênção, Urbetobri, clique lá no YouTube e vá procurar esse vídeo. Ou no canal do Vaticano e viva de novo esse momento. O Papa depois fez uma oração de bênção. Uma oração que nos exorciza do medo. Eu pedi à irmã Miriam, membro consagrado da nossa comunidade, com o Caio, Que compusesse um canto de oração a partir das palavras que o Santo Padre proclamou nesse dia, Para podermos rezar juntos essa grande oração de proteção. Então você vai ver as palavras no seu ecrã e cante conosco, Proclame conosco essa oração de bênção, essa oração de libertação, Essa oração de exorcismo, de tudo aquilo que nos escraviza no medo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, realmente presente neste santo sacramento, Nós vos adoramos, Senhor. Nós vos adoramos, Senhor. Nosso Salvador, Deus conosco, fiel e rica em misericórdia, Nós vos adoramos, Senhor. Rei e Senhor da criação e da história, Nós vos adoramos, Senhor. Vencedor do pecado e da morte, Nós vos adoramos, Senhor. Amigo do homem ressuscitado e vivo à direita do Pai, Nós vos adoramos, Senhor. Filho unigênito do Pai, Descindo do céu para nossa salvação, Nós cremos em Vós, ó Senhor. Médico celeste, Que vos dobrais sobre a nossa miséria, Nós cremos em Vós, ó Senhor. Cordeiro imolado, Cordeiro imolado, que vos ofereceis para resgatar-nos do mal, Nós cremos em Vós, ó Senhor. Bom pastor, que dás a vida pelo rebanho que amais, Nós cremos em Vós, ó Senhor. Pão vivo e remédio de imortalidade, Que nos dás a vida eterna, Nós cremos em Vós, ó Senhor. Do poder de Satanás e das seduções do mundo, Livra-nos, ó Senhor. Do orgulho e da presunção de poder viver sem Vós, Livra-nos, ó Senhor. Vamos repetir essa frase. Do orgulho e da presunção de poder viver sem Vós, Livra-nos, ó Senhor. Dos enganos, do medo e da angústia, Livra-nos, ó Senhor. Da incredulidade e do desespero, Livra-nos, ó Senhor. Da dureza de coração e da incapacidade de amar, Livra-nos, ó Senhor. De todos os males que afligem a humanidade, Salva-nos, ó Senhor. Da fome, da pobreza e do egoísmo, Salva-nos, ó Senhor. Das doenças, das epidemias e do medo do irmão, Salva-nos, ó Senhor. Da loucura devastadora, dos interesses implacáveis e da violência, Salva-nos, ó Senhor. Salva-nos, ó Senhor. Das insídias, da má informação e da manipulação das consciências, Salva-nos, ó Senhor. Olhai para a Vossa Igreja que atravessa o deserto, Consolai-nos, ó Senhor. Olhai para a humanidade aterrorizada pelo medo e pela angústia, Consolai-nos, ó Senhor. Olhai para a humanidade aterrorizada pelo medo e pela angústia, Consolai-nos, ó Senhor. Olhai para os doentes e os moribundos oprimidos pela solidão, Consolai-nos, ó Senhor. Olhai para os médicos e os trabalhadores da saúde, Exaustos de cansaço, Consolai-nos, ó Senhor. Olhai para os políticos e os governantes, Que carregam o peso das decisões, Consolai-nos, ó Senhor. Na hora da provação e da perturbação, Enviar-nos o Vosso Espírito, Senhor. Na tentação e na fragilidade, Enviar-nos o Vosso Espírito, Senhor. No combate contra o mal e o pecado, Enviar-nos o Vosso Espírito, Senhor. Na busca do verdadeiro bem e da verdadeira alegria, Enviar-nos o Vosso Espírito, Senhor. Na decisão de permanecer em Vós e na Vossa amizade, Enviar-nos o Vosso Espírito, Senhor. De novo, cantemos essa prece. Na decisão de permanecer em Vós e na Vossa amizade, Enviar-nos o Vosso Espírito, Senhor. Se o pecado nos oprime, Abri o nosso coração a esperança, ó Senhor. Se o ódio nos fecha o coração, Abri o nosso coração a esperança, ó Senhor. Se a dor nos visita, Abri o nosso coração a esperança, ó Senhor. Se a diferença nos angustia, Abri o nosso coração a esperança, ó Senhor. Se a morte nos aniquila, Abri o nosso coração a esperança, ó Senhor. Faça agora a sua prece, Continuemos rezando em família, Continua rezando lá onde você está. E pede ao Senhor que Ele te console, Que Ele te liberte, Que Ele envie sobre ti o Seu Espírito Santo, Que Ele abra o teu coração a esperança, Que Ele te dê esse antídoto da fé, Que não se abala, Mas que adora o Senhor, Que confia no Senhor em todas as circunstâncias. Que o Senhor abençoe e proteja Toda a nossa família espiritual. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.